Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês um pouco sobre este livro aqui, que é A Interpretação dos Sonhos de Freud. Eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem simples, pra que qualquer pessoa leiga que tem interesse no assunto possa entender. Afinal, também sou uma pessoa assim, eu comecei a estudar um pouco de Freud, eu li a interpretação dos sonhos, pesquisei um pouco sobre o assunto, vi vídeos, enfim, fui estudando um pouco sobre isso, pra agora poder falar aqui com vocês. Então, não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas sou uma pessoa que tem muito interesse no assunto, e quero trazer de uma forma simples aqui, pra que vocês também possam entender assim como eu entendi. Bom, então o ponto de partida que eu quero começar aqui com vocês é justamente o final da história, é onde Freud quer chegar quando ele interpreta os sonhos, o que ele fala que é o significado do sonho. Para o Freud, os sonhos são realizações de desejos do nosso inconsciente. Então, né, antes de realmente iniciar a parte dos sonhos, a gente sabe que a gente tem uma mente inconsciente, né, que está ali dentro, guardadinha, né, quietinha lá, só que ela não fica quietinha assim, ela não quer ficar quieta, ela quer se expressar, ela quer de alguma forma falar o que ela pensa, o que ela deseja, né, só que o nosso consciente não está preparado pra isso. Mas, a nossa mente se utiliza do sonho pra tentar dizer o que ela quer dizer. Porém, ela não fala de uma forma muito clara com a gente. Justamente porque, né, como eu acabei de falar, nosso consciente, nós não estamos preparados pra saber o que está dentro do nosso inconsciente. Porque, cara, tem muita coisa lá, muita coisa estranha, muita coisa que você não quer saber. O seu consciente não está preparado pra isso. Então, existem mecanismos e barreiras do nosso consciente, da nossa mente, pra não deixar o nosso inconsciente conversar com a gente. Então, por isso que dentro do sonho também existem mecanismos pra que a gente não entenda realmente o que é essa realização de desejo. Porque, falando assim, né, nossos sonhos são realizações de desejos do nosso inconsciente. Então, quer dizer, você sonhou que você matou o seu pai, e aí você vai ficar já desesperado, né, achando que, caramba, então eu quero... é isso que eu quero? Meu inconsciente está pensando isso? Não, não é bem assim. A realização de desejo, ela... a gente encontra ela depois de fazer a análise do sonho e a interpretação do sonho. Por isso que aqui agora vem dois quesitos, dois conceitos bem importantes pra gente começar a falar dos mecanismos do sonho. Freud fala muito sobre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente dos sonhos. O que que isso quer dizer? Bom, o conteúdo manifesto é aquilo que está se manifestando no seu sonho, ou seja, aquilo que você vê, aquilo que você conta pras pessoas. Então, ah, eu sonhei com um cachorro feroz mordendo a minha perna, e eu fiquei muito feliz com isso. Sei lá, foi o seu sonho. Isso que você contou pra pessoa, o que você sentiu no sonho, o que você viu, o que você vivenciou, aquelas imagens que você viu no sonho, aquela historinha do sonho, tudo isso é o conteúdo manifesto do sonho. E o conteúdo latente é o que tem por trás disso. Então, por exemplo, aquele cachorro, na verdade, ele estava representando a sua tia Selma, que você não vê há muito tempo. Sei lá, exemplo, né, besta aqui, mas só pra vocês entenderem que o conteúdo latente é o que está por trás, é o que depois de uma análise a gente vai conseguir encontrar ele, tá? Partindo disso, entendendo o que é o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, agora sim nós vamos para os mecanismos do sonho. E eu vou falar de quatro aqui que Freud fala no livro dele. Lembrando que esses mecanismos, eles são utilizados pela nossa mente pra formar o sonho, pra criar o sonho, e servem como uma barreira, de novo, pro nosso consciente e não realmente saber o que está ali no nosso inconsciente. É como se fosse uma luta entre os dois, né? O inconsciente quer falar com você, mas o inconsciente fala, não, peraí, ainda não, ele não está pronto. Então, o primeiro mecanismo é a condensação. Então, condensação nada mais é do que pegar vários elementos que estão na nossa mente e condensar em um único objeto ali no sonho. Então, ele pega vários conteúdos latentes e transforma em um conteúdo manifesto. Então, sei lá, lá na sua mente tem várias situações passando no seu inconsciente, vários desejos, várias informações, e aí ele pega no sonho e transforma num pudo. Mas condensação é isso, é trazer muitas informações que estão ali no conteúdo latente e transformar em uma única coisa no seu conteúdo manifesto, porque você não está pronto ainda pra receber tudo aquilo de informação. Aí ele vai e condensa e traz só uma bola de futebol pra você. O segundo mecanismo é o deslocamento. Deslocamento, né, os nomes já dizem um pouco do que eles querem dizer, né? Deslocamento, ele fala muito sobre a importância de algum objeto. Então, na sua mente consciente tem uma informação muito forte, muito pesada, que você não está preparado pra receber, sei lá, o seu desejo lá no seu inconsciente é que você quer trair a sua namorada. Mas você não está preparado pra ter essa informação pra você, certo? Então, no seu sonho, você sonha que você está lutando com dragões e leões selvagens e você está lá com várias armas de fogo e é uma guerra e a sua tia Selma está lá te ajudando e lá no cantinho aparece a sua namorada te dando um oi. É uma informação que você nem lembra, uma informação que é totalmente irrelevante no seu sonho, nesse teatro todo do seu sonho. E, se você está passando por um psicanalista, você vai contar pra ele e você não vai dar nem importância pra isso. Falar assim, ah, minha namorada estava lá no sonho também. Só que aí é que está o ponto. O deslocamento, ele faz isso. Ele pega uma informação muito importante do seu inconsciente e traz de uma forma muito boba no sonho. Porque você não está preparado pra receber aquilo. Então, ele vai trazer só que nem essa informação de você quer trair a sua namorada, mas no seu sonho vai aparecer ela num cantinho ali totalmente insignificante pra você. Então, o deslocamento é isso. Ele vai trazer algo que tem uma relevância muito importante no seu inconsciente, mas ele vai trazer de uma forma muito pequena pro seu inconsciente. Ou o contrário também. Uma coisa que é muito boba pra você no seu inconsciente e no seu sonho vai se tornar um dragão gigante querendo te devorar. Mas o deslocamento, ele prega essas peças com você. Por isso que na interpretação do sonho, na análise, é muito importante o analista, quando está com a pessoa ali, com o paciente, ele se atenta sempre às lacunas do sonho. Porque é lá que vai estar realmente o significado. Porque uma das funções, um dos mecanismos é o deslocamento, que ele vai trazer essa... que ele vai pregar essa peça em você. Então, ele vai dar importância pra uma coisa que não tem. E é muito comum a gente esquecer de partes do nosso sonho. A gente fala assim, nossa, o sonho é ir com muita coisa, mas tem coisa que eu esqueci, parece que falta alguma parte. E é justamente essa parte que é a mais importante, porque o nosso consciente não está preparado pra receber aquela parte que a gente esqueceu. E é justamente essa parte que, num processo psicanalítico, o analista vai querer procurar com você. O que é essa parte que está faltando? Que provavelmente a parte mais importante é realmente o que o seu inconsciente quer conversar com você. O próximo mecanismo é o simbolismo. E aqui a gente poderia conversar bastante sobre isso, vou tentar resumir, mas o simbolismo não é aquilo que a gente pensa, porque a gente pesquisa muito sobre sonho e é sempre aquela coisa, ah, eu sonhei com um dente caindo. Você vai pôr no Google e fala que é um parente seu que vai morrer. Tipo assim, ah, um dente significa é o símbolo de alguém morrendo. Não é isso que Freud fala. ele não traz o simbolismo para trazer o significado do sonho. Mas o simbolismo ele fala de elementos do nosso sonho. Então existe sim essa coisa de ah, um dente significa tal coisa, uma porta significa tal coisa. Sim, Freud mesmo fala que o simbolismo ele pode ser utilizado para interpretar o sonho, só que, cara, com muito cuidado, porque um objeto para uma pessoa pode significar uma coisa e para outra pessoa pode significar outra coisa. A gente vai acabar entrando num outro assunto que é a formação do sonho, que Freud utiliza dos primeiros capítulos do livro para falar sobre a formação do sonho. Mas isso é outro assunto. Aqui a gente vai falar da parte mais da interpretação e alguns outros conceitos. Mas só para vocês entenderem um pouco do simbolismo, claro, como a gente está falando de Freud, claro que muitos simbolismos, muita simbologia que ele fala tem conotação sexual, né gente? Então aquelas coisas do tipo assim, ah, uma cobra ou uma espada no sonho pode significar um pênis. Sim, pode significar isso. Mas que, claro, com a interpretação você vai tentar entender por que que tinha um pênis no seu sonho, que foi representado por uma cobra. E aí que está o simbolismo, é dessa forma que aparece o simbolismo, tá? Então Freud fala de outros símbolos também que são muito comuns em sonho. Por exemplo, uma porta, uma caixa pequena significa o órgão sexual feminino, sonhar com escadas significa o ato sexual. Então existem sim esses simbolismos também, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá gente? Porque tudo num sonho é muito individual, muito particular, muito seu. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com o simbolismo. E muita coisa que aparece no nosso sonho, aí eu vou acabar entrando na formação do sonho, mas as imagens do nosso sonho são de coisas, geralmente são de coisas que estão no nosso dia anterior, que são acontecimentos do dia anterior. Por isso que a gente fala assim, nossa, eu sonhei com tal coisa que aconteceu ontem, eu sonhei com aquele cachorro que eu vi ontem. Mas na verdade o significado daquilo não tem nada a ver com aquilo. É só que a nossa mente se utilizou das imagens que a gente tinha ali mais próximas da gente pra trazer o sonho, mas o significado, cara, é longe daquilo. Geralmente. Um outro mecanismo então, o quarto aqui é a dramatização ou elaboração onírica. Esse mecanismo, ele simplesmente tenta trazer alguma coisa mais real pro nosso sonho. Ele tenta trazer um teatrinho pro nosso sonho. Então, sabe aquele sonho que a gente fala assim, nossa, eu sonhei que eu fui pra escola, tive aula de geografia, a professora conversou comigo, depois eu fui pra casa, aí eu almocei, aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem toda uma história no seu sonho, começo, meio e fim, você fala, nossa, tipo, eu vivi aquilo. É justamente a dramatização. Nosso sonho nunca são elementos soltos, né? Por isso que eu falei, ah, a espada representa tal coisa, a porta significa uma coisa. Mas a gente nunca sonha só uma porta. Não, a gente sonha que a gente tá abrindo uma porta, que a gente tá entrando, que a gente tá fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é dramatização, isso é a historinha do sonho, justamente porque a nossa mente consciente, ela precisa tentar trazer um significado, né? Pra gente tentar entender aquilo. e também porque a nossa mente tenta fechar as lacunas do nosso sonho. Então ela vai colocando a historinha ali no meio pra tentar trazer um sentido pra gente. Bom, esses são os quatro mecanismos que a nossa mente, né, se utiliza ali na formação do sonho pra que a gente tenha o nosso sonho de uma forma tranquila, sem realmente entender o que tá dentro do nosso inconsciente. Tá, mas afinal, você quer entender o que tá lá dentro, certo? Você quer interpretar o seu sonho. Como que você faz isso? Como que Freud interpreta o sonho? Bom, existem algumas formas, tá? Não é uma coisa simples, gente, né? Se você tá vendo esse vídeo ou tá pesquisando sobre esse assunto na visão do Freud, infelizmente não é algo que é um passe de mágica. Nem o psicanalista tem também uma varinha mágica que vai traduzir o seu sonho de uma hora pra outra. Então, se você chegar, por exemplo, numa primeira análise ali com o cara contar o seu sonho, ele não vai chegar e falar assim, ahá, você quer matar sua tia Selma. Não. Ele não vai chegar dessa forma. Por quê? Como eu falei em um ponto aqui do vídeo, é muito individual. Então, muita coisa pra interpretar o sonho precisa primeiro saber o que cada elemento do sonho significa pra você. Então, ele vai querer saber o seu dia anterior, o que você vivenciou anteriormente, coisas do seu passado, se você tem traumas no passado, porque tudo isso vai trazer pro seu sonho. E falando de Freud, ele fala muito da infância, então, ele vai querer, o psicanalista vai querer entender toda a sua vida antes de conseguir interpretar com você um sonho. E é sempre com você. Porque um dos mecanismos da interpretação do sonho é justamente a associação livre. Que é justamente você tentar entender o que aquilo significa pra você. Então, o que aquele cachorro significa pra você? Ah, aquele cachorro eu vi ele ontem. Mas eu lembro que na minha infância tinha um cachorro assim que era da minha tia Selma. E a minha tia Selma é muito legal e eu fico feliz e não sei o que. E aí você vai chegar na sua tia Selma, entendeu? E claro que não é assim, tá? Você vai chegar numa análise e demora pra você chegar no resultado, no significado daquele sonho. Mas geralmente a associação livre é assim. É você pegar os elementos do sonho e tentar entender pra você o que significa aquilo. E o analista vai tentar puxar isso de você. Enfim, ele tem as técnicas dele, né? Pra tentar também te ajudar a chegar na solução. Como eu dei alguns exemplos aqui meio toscos, né? Eu vou trazer um exemplo do Freud mesmo, né? Na real, de uma paciente dele. Que é o seguinte. Ela sonhou com o sobrinho dela dentro de um caixão morto. Ela tava velando o corpo dele. Porém, o sentimento dela naquele sonho era de alegria. Ela não tava triste com aquilo. E no primeiro momento você vai pensar ok, caramba, meu inconsciente deseja isso? Porque eu vi o sobrinho morto e fiquei feliz? É isso? Não. Depois, de muita análise, de entender o passado dela, entender todos os significados, chegou-se à conclusão de que o seguinte. Essa moça, ela tinha um paquera há algum tempo, que até hoje é o grande amor da vida dela, só que ela nunca mais viu esse cara. Ela só encontra esse cara em situações de velório. Quando alguém morre. Então, ela tem na mente dela, né? E o inconsciente dela guardou muito isso que no passado é um parente dela faleceu e ela encontrou esse rapaz que ela gosta muito, esse paquera dela, o crush dela. Ela encontrou ele nessa situação e o inconsciente dela guardou isso. Ela guardou, então, aquela informação de que, bom, se alguém morre, eu vou encontrar a pessoa que me faz feliz. Por isso que ela sonhou com uma pessoa muito próxima a ela morrendo, que se isso acontecer, o crush dela estaria lá presente também e ela se sentiria feliz. Por isso que no sonho ela estava feliz. O sentimento no sonho também é muito confuso. Ele pode trazer o sentimento latente, o sentimento do significado do sonho e não da informação manifesta. Isso é meio complexo. No outro vídeo a gente conversa sobre isso também. Mas, então, a realização do desejo era de ver aquele rapaz que ela tanto queria. Era isso. Mas, olha como que o sonho trouxe. Bom, gente, acho que eu já me estendi muito nesse vídeo aqui. Mas, é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram, comentem aí que eu continuo fazendo vídeos sobre esse tema que, como eu falei, ele é muito extenso e a gente continua conversando sobre isso. Certo? Muito obrigado. Dá o seu joinha aí, faz essas coisas aí de youtuber e até a próxima, então. Fiu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!